Você sabe o que é o Starine? E por que está dando doping nas Olimpíadas? Alô, 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 alô! Luz Máscara, este canal eu falo de suplementos e outras paradas Sejam bem-vindos a esse mundo barobástico Quem já chegou como? Já chega como? Já chega aqui Se inscrevendo no canal, acionando o sininho, dando aquele like Vamos crescer, para crescermos sempre juntos Hoje é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o bom e velho Sarmes O que está em alta agora, o que está em evidência aí É o Ostarini devido aos dopings que estão acontecendo O doping que aconteceu aí nas Olimpíadas E muitos marombas, muitas pessoas têm entrado no canal, no privado Têm entrado nas redes sociais questionando justamente isso Alô, Marombardo, você que já tomou o Ostarini, já tomou quase todos os Sarmes O que você tem a dizer sobre isso? Então vamos lá, Marombardo, vamos esclarecer alguns pontos Quando se trata da questão de Sarmes, ainda existe uma névoa sobre esse assunto Por quê? Porque é um produto, é uma substância que ainda não foi totalmente estudada Mas já foi proibida em diversos países É proibido nos Estados Unidos, na maioria dos países da Europa E, consequentemente, também aqui no Brasil Mas não existem estudos mais apurados sobre eles No caso do Ostarini, propriamente dito Na minha humilde opinião, é sim um dos Sarmes mais fracos que existem Assim, vamos começar do início só pra esclarecer alguns pontos Hoje em dia existem três tipos de substâncias no mercado Principalmente no mercado underground Em que a Marombardo utiliza em grande escala Nós estamos falando dos Sarmes Que possuem um poder anabólico baixo E, consequentemente, também um poder virilizante Um poder, como queiram chamar né Um poder, uns efeitos colaterais baixos Nós temos os peptídeos, que são um pouco mais elevados Tanto na parte anabólica como nos efeitos colaterais E tem os ergogênicos tradicionais Que vocês conhecem bem, quem acompanha o canal Os principais são aí formados por testosterona sintética Aqui no Brasil, hoje, você encontra No underground, propionato, cipionato e enantato Na farmácia, produzido por laboratórios industrializados Por laboratórios sérios, né Reconhecidos, multinacionais Existem aí os produtos Durateston e Deposteron São os mais utilizados Existem outros produtos aí também Outros ergogênicos ou danones Como nós gostamos de dizer aqui Mas fica nessa pegada aí Alô, Marombardo, mas eu quero saber sobre o Sarmes Eu quero saber sobre o Ostarine Justamente, Marombardo O Ostarine, ele é sim um Sarmes Mas muito mais fraco do que seus primos e irmãos Como queiram chamar Tem aí o Rádio 140 O YK11 E o famigerado Testolone São Sarmes muito mais potentes Por isso que o Ostarine é sim Muito utilizado pelas meninas Que buscam aí algum danone Alguma coisa que tenha um efeito anabólico Mas não tenha o efeito negativo Da virilização Quais são os efeitos negativos Para as meninas? No caso, pelos pelo corpo Engrossamento de voz Queda de cabelo Tem aquela ligação com o DHT Aquela conversão Que a gente conhece bem E principalmente aumento de clitóris Então as meninas tentam evitar A todo custo danones aí Que tenham essa ligação E o Sarmes veio como uma opção Justamente nesta busca Com relação ao doping Marobas, assim, minha humilde opinião Já não é de hoje Já não é uma novidade Que a VADA O Comitê Olímpica Internacional A EMA Que é a Anvisa lá na Europa Vamos dizer assim O FDA Que é americano Proibiram o Sarmes Sarmes não são permitidas Não é permitido Na maioria dos países A venda Divulgação Ou mesmo A manipulação Desses produtos Aqui no Brasil Apesar de não ter Uma regulamentação Ou seja Ninguém pediu Para regularizar O Sarmes Oficialmente Na junta Anvisa A Anvisa Em fevereiro Agora de 2021 Lançou a resolução Se eu não me engano 791 Então vai botar aí pra vocês Em que ela proibiu aí A manipulação Enfim Se manifestou com relação A questão do Sarmes Manipulação Fabricação Divulgação Não pode Em nenhum tipo De fabricação Ou seja Marombada Quando vem aí Essa história De que O Sarmes For utilizado Para medicação Para a questão De uma patologia Ou de algum Ciclo menstrual É muito complicado Seguir esta tese Minha humilde opinião Pode ser que aconteça? Pode Porque hoje em dia Principalmente nas farmácias De manipulação Leva muito em consideração A questão da receita Se o médico receitou É só a questão De achar uma farmácia De manipulação Que faça aquela manipulação Ah não Mas a substância Não é permitida Para a avisa Se o médico receitou Acabou Algumas farmácias De manipulação Vão sim manipular Não tem esse papo Tá E se realmente Foi através De uma autorização Do comitê olímpico Seja Nacional Internacional Enfim Foi através De alguma federação Um médico Prescreveu aquilo ali Então realmente Teve um erro Muito grave Com relação A orientação Desse atleta Minha humilde opinião Beleza Isso realmente Tem que ser apurado Com relação Essa O que muita gente Fala Sobre os erros Que acontecem Na apuração De doping É muito difícil Eu digo assim O laboratório Errar Para quem não sabe Normalmente Esses testes Eles são feitos Da seguinte forma O comitê Chega lá No treino Escolhe algum atleta Pega Pega a amostra Seja de sangue Seja de urina E manda Para um laboratório Internacional Que tem um reconhecimento Internacional Esse laboratório Ele só recebe Informação Do sexo Do atleta E qual é a modalidade esportiva Ponto Acabou Não tem nome Não tem mais nada Eles tem lá Um controle interno Para saber de quem é quem Uma leitura De código de barro E tudo mais Para saber quem é quem E depois Depois de 20 dias Ou mais Sai o resultado O atleta tem aí Sete dias Para se defender Caso Seja acusado O doping Ou aceitar A decisão O resultado E acatar A punição Que o comitê Possa causar Atribuir Ao atleta Com relação A questão De erros Desculpas Vamos dizer assim De atletas Que já foram pegos São os mais variados Não sei se o editor Vai colocar alguns casos aí Já teve casos No tênis Hipismo Natação Vários casos Relacionados a SARMS Onde os atletas Alegam Desde Contaminação De manipulação Ou seja Alegam que o laboratório No momento Que foi manipular Um SARMS Para um outro Cliente Enfim Um outro paciente Teve ali Ficou ali Uma sujidade Vamos dizer assim Ficou ali Um resquício De SARMS E quando foi manipular Uma medicação Para o atleta Que não tinha nada a ver Com SARMS Acabou incluindo Ali na cápsula E o atleta Acabou ingerindo Por engano Eu particularmente Acho muito difícil Ainda mais Em laboratórios Em farmácias De manipulação Sérios É bem complicado Ter esse erro E também tem casos De atletas Que alegam Que Alguém da família Fez ali Uma vitamina Alguma coisa No liquidificador Utilizou ali Uma substância Utilizou SARMS No liquidificador Que eu também Acho difícil E ao fazer A sua vitamina A sua batida Ali O seu Danone Não utilizando SARMS O liquidificador Estava sujo E houve também ali Uma contaminação E o atleta Acabou ingerindo Por engano Ou seja Marombada A gente ouve de tudo Nesse mundo Com relação a isso Eu particularmente Não julgo Eu só acho Difícil Muito difícil Um atleta De ponta Não saber A janela Da utilização De certos produtos Porque vamos jogar Real Marombada Vamos jogar Olho no olho Tete a tete Vocês sabem Como é que funciona Aqui no canal A maioria dos atletas Olímpicos De alto rendimento Utilizam alguma coisa Isso é um fato Isso é um fato Para vocês terem uma ideia SARMS foi criado No início da década de 80 Só agora Nós estamos tendo Contato com ele Aqui no Brasil Mas lá fora Já é divulgado Há muito tempo Ele já está Na lista da vada Ele já está Na lista do Comitê Olímpico Internacional Há muito tempo Então a minha opinião É que a maioria Dos atletas De alto rendimento De ponta Dos países De ponta Com tecnologias Bem mais avançadas Estão utilizando Produtos Que a gente Nem imagina Nem sonha Hoje Pode ser que amanhã Depois entre na lista Da vada Entre na lista Do Comitê Olímpico Internacional Mas que hoje Não estão Entendeu A pegada é essa E outra coisa Aqueles que utilizam Geralmente Substâncias Que estão listadas Ali Sabem da questão Da janela de detecção Que normalmente Os exames Anti-doping Pegam aí Na faixa De seis meses Ou seja Seis meses Antes Da prova Ou do exame Os marombas Param de utilizar Os atletas Param de utilizar Justamente Sabendo ali Para não ser pegos É comum É muito comum Atleta bater recordes Em campeonatos menores Campeonatos Às vezes ali Da sua região Ali do seu país E quando chega Nas Olimpíadas O rendimento cai É muito comum Isso acontecer Por quê? Porque o critério De apuração De detecção De exame De doping Em seus países É mínimo Ou inexistente Já na Olimpíada A gente sabe Que o nível lá É bem elevado E não tem como Bater de frente Beleza, marombado? Mas eu quero saber O problema de vocês Realmente Vocês acham Que houve ali O doping Ou não houve Ou então É um caso É um engano O laboratório Se enganou Eu quero saber O problema de vocês Vocês sabem Como é que funciona A questão dos SARMs Hoje no Brasil Só para esclarecer Ele está proibido Ele não pode ser manipulado Ele não pode ser vendido Ele pode ser importado Por empresas Importadoras Que possuem liminares Na justiça Para importar Mas Para vender Manipular E vamos dizer assim Comprar Importar Produtos Internacionais Para vender Aqui no Brasil Não pode As lojas de suplementos Estão proibidas De fazer isso Beleza? Espero que tenham gostado Para esclarecer Esse ponto Tem diversos outros vídeos Que eu vou colocar No card aqui Se eu não ganho Três vídeos Que eu falo Sobre SARMs Quando eu utilizei Mostrando exames Meus exames Pós utilização De SARMs E consequentemente Também De Ostarim E minha humilde opinião Sobre o efeito colateral Desse produto Marombástico Saúde Marombana Bem bom água Mãe Mãe Estarim Mas Viva Água Estão juntos Aquele abraço Hahahaha Hahahaha Mãe Mãe